O governo do Amazonas informou hoje que acatou a decisão do TRE e vai afastar o comandante-geral da Polícia Militar, Eliesio Almeida da Silva, e o subcomandante Coronel Haroldo Ribeiro. O afastamento vai ser publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. E ainda na questão da segurança, o delegado Fábio Martins, que era subcoordenador do Grupo Fera, foi demitido da função nesta terça-feira. Moradores de Parintins fizeram um protesto em frente à sede da Amazonas Energia no município. Eles cobram o fim dos apagões. O racionamento se agravou no princípio da noite de ontem, depois que sete grupos geradores pararam de funcionar no Parque Energético de Parintins. Por volta das 21 horas e 30 minutos, dezenas de populares realizaram um protesto em frente à agência da Amazonas Energia. Ninguém vai quebrar nada, a gente só quer uma solução para esse problema. Hoje à tarde teve uma explosão aí na usina, queimaram alguns geradores e infelizmente nós estamos com as máquinas indisponíveis aí. Já tomamos as providências, a diretoria da empresa já providenciou uma aeronave para amanhã trazer peças e técnicos para reforçar e para resolver essa situação. Agora à tarde, em voo fretado, chegaram a Parintins as peças que serão utilizadas no conserto dos sete grupos geradores da usina termoelétrica de Parintins que estão paralisados. Na madrugada desta quarta-feira, um vândalo destruiu as janelas do escritório comercial da empresa. O racionamento continua, enquanto os técnicos não solucionam o problema. A empresa dividiu a cidade em cinco setores. Cada setor fica uma hora e meia sem energia. Uma ação que espalha livros pela cidade tem chamado a atenção. A ideia é compartilhar ainda mais conhecimento. Uma ação simples em prol de um bem comum. Quem chega por aqui logo começa a folhear os livros. Girlane sabe da importância da leitura. Porque é uma tradição que tem que ser guardada e não somente para si. Eu acho que isso deve ser compartilhado com muitas outras pessoas para que elas tenham acesso à leitura. A ideia é trazer um livro, pegar outro, ler a obra e depois abandoná-la em um lugar. Com a mensagem impressa neste marcador de páginas, leve este livro para você. Eu trouxe oito livros, estou levando dois. Quanto mais a gente lê, mais exalta a gente voa. A ação é realizada em lugares comuns como aqui no Largo de São Sebastião. E olha, eles ficam expostos em cima deste banco. A ideia é disseminar conhecimento. Nós queremos um projeto para incentivar o abandono de livros pela cidade através de nossos marcadores de livros. Incentivamos as pessoas a abandonarem no táxi, nas paradas de ônibus, nos ônibus, nas praças, nos banheiros, nos restaurantes. Porque nós acreditamos que compartilhar um livro que tenha sido significativo para você, pode também ser significativo para outra pessoa. Pois é, as escolas da capital têm incentivado a leitura. Alguns projetos já servem de referência para outras instituições. Diante do computador, eles criam, imaginam histórias, fazem histórias em quadrinhos. Um projeto incentivou os alunos a embarcarem no mundo virtual dos gibis. A gente sabe que muitas crianças amam ler gibis. E aqui na nossa biblioteca nós temos uma coleção da turma da Mônica. E isso fez com que a gente tivesse essa ideia. Por que não os alunos criarem as suas próprias histórias? A ideia deu muito certo. A escola fez um concurso e a Sabrina ganhou o primeiro lugar. É o orgulho da mãe dela que a acompanha de perto. Eu fiquei até assustada quando ela chegou, dizendo que tinha ganhado o primeiro lugar. Eu achava que ela não ia conseguir, porque no período que ela estava fazendo esse trabalho, ela quebrou o dedinho, né? E aí a gente achava que ela não ia conseguir. Mas graças a Deus ela foi à luta e conseguiu. Não só conseguiu, como aprendeu outras lições. Eu consegui escrever melhor. Eu aprendi muita coisa também. Os alunos usam o HQ, um software que possibilita criar histórias em quadrinhos. Se quiser, tem mais uma figura aí, só pega na internet, puxar pra ir. Aí pegar as ferramentas e montar uma história de quadrinhos. Me ajudou a mexer mais rápido no teclado. Eu pesquisei várias coisas na internet. Peguei fotos, figuras, um monte de coisa. Desenhei no pente também, que é muito bom. Tudo o que eles criaram virou livro. O projeto foi uma tentativa de incentivar também a leitura. Uma pesquisa aponta que apenas 5% dos estudantes brasileiros tem nível adequado de leitura. Escolas da capital começam a desenvolver práticas ainda na educação infantil, como nesta sala de aula. A maioria começa a ler as primeiras sílabas. Onde viviam muitos homens. Eu acho legal. Eu gosto de ler para minhas manecas. O incentivo à leitura bem cedo é para que haja mudança mais tarde. Depois do intervalo, o homem é preso por contrabando de cigarros falsificados no porto de Manaus. E mais calor intenso castiga jardins de praças e parques públicos da capital.